Olá, tudo bem? Professor Selma com você. Vamos a mais uma questão, mas antes vamos falar um pouquinho sobre as séries temporais e vamos trazer para você alguns conceitos relacionados a médias móveis. Temos aqui então um típico gráfico de modelos de séries temporais e o modelo de série temporal na abordagem clássica é considerado então a decomposição de algumas componentes, que são componentes não observáveis. Então dizemos que o modelo de uma série temporal pode então ser decomposto numa tendência, que é um movimento de longo prazo e mostra aí a orientação geral dos dados. Essa tendência pode ser uma tendência de crescimento ou uma tendência de queda. Temos também a sazonalidade, que é um fator tipicamente relacionado ao calendário. Observamos, por exemplo, quando se aproxima o dia das mães, há um aumento súbito de vendas, ou então na época do Natal, observemos aí que uma variável de vendas sofre então a influência do calendário. Normalmente temos um aumento muito grande de vendas nessas épocas. Temos também um componente irregular, que o próprio nome já sugere, é um componente com movimento irregular e completamente aleatório. Temos também um ciclo. Os ciclos normalmente são movimentos observados em períodos maiores. Quando falamos, por exemplo, de ciclos econômicos, temos que observar aí talvez décadas, ou até períodos mais longos, a fim de identificar um ciclo dentro de uma análise de séries temporais. Bom, então no contexto das médias móveis, vamos falar basicamente do seu uso, da sua aplicação, usamos então o emprego de médias móveis a fim de eliminar essas variações cíclicas e também diminuir o efeito da sazonalidade sobre os dados, assim também como essa componente irregular. Basicamente, o objetivo de se usar as médias móveis, existe uma palavra chamada filtragem, ou filtro. Você vai filtrar ou suavizar os seus dados, e o objetivo dessa suavização é apenas observar a tendência geral dos dados. Então, pelo emprego das médias móveis, é possível que nós observemos a componente da tendência, o seu comportamento fica então mais claro na análise de séries temporais. Bom, vamos trazer para você uma questão de séries temporais, que envolvia o cálculo de médias móveis. Essa questão caiu no concurso da prova da Esfesex, concurso realizado pela VUNESP, no ano de 2020. Temos então aqui o enunciado que dizia o seguinte, a tabela a seguir apresenta parte da série trimestral de exportação de ferro do Brasil em milhões de dólares. Então, nós temos aqui os trimestres, e aqui temos as exportações representadas em milhões de dólares. Considerando o trimestre 1 de 89 como o primeiro valor da série, trimestre 2 de 89, o segundo, e assim por diante, qual é o valor arredondado para o número inteiro da média móvel central de ordem 4, referente ao trimestre de 89? Bom, o primeiro passo dessa questão é saber que vamos calcular médias móveis de ordem 4. Portanto, vamos tomar aqui 4 observações consecutivas a partir da primeira considerada. Vamos somar cada um desses valores e dividir por 4. Teremos então a primeira média móvel. Para o cálculo da segunda média móvel, vamos partir do segundo valor e pegar mais 4 valores, os 3 valores seguintes, formando aí 4 observações, no caso aqui, trimestre 2, 3, 4, e o primeiro de 90, né? Somaremos essas observações e dividiremos por 4. Então, o procedimento é fazer essa soma de 4 em 4 até que se atinja aqui o quarto trimestre de 1990. Teremos então as médias móveis de ordem 4. Mais um detalhe nessa questão é que era pedida a média móvel de ordem central, né? Então, vamos fazer uma dupla filtragem nesses dados. Vamos calcular a média móvel de ordem 4, aplicando então o procedimento de centralização. bom, então, se temos aqui a observação 1, 2, 3 e 4, essas 4 observações me darão um valor. Vamos considerar aqui no procedimento de centralização como se tivéssemos aqui, olha só, a observação 1,5, 2,5, 3,5, e assim sucessivamente, a 4,5. Então, ao calcular a primeira média móvel, vamos colocá-la aqui sobre a ordem 2,5, centralizando então aqui essa minha média móvel de ordem 4. Faremos esse procedimento para a próxima média móvel, pegando aqui até a observação de ordem 5, e vamos centralizá-la, né? Sob a posição de 3,5. Com isso, nós teremos aqui uma média móvel 1, de ordem 4, né? Teremos aqui uma outra média móvel 2, de ordem 4. Como queremos centralizá-la sobre o terceiro trimestre de 89, que é a nossa terceira observação, vamos então obter a média entre essas duas primeiras observações. Essa será então a média móvel centrada para o trimestre 3, de 89. Bom, dito isto, dado que queremos apenas esse trimestre, né? Vamos passar aqui então a esse cálculo. Note então que para a primeira média móvel, vamos pegar aqui de 4,67 até o 5,77, são quatro observações, e vamos realizar a soma dessas observações. Então temos 4,67 mais 5,58 mais 6,31 mais 5,77. A soma dessas observações, teremos aqui então 2.233. Dividindo isso por 4, teremos então a primeira média móvel será dada por 558,25. Então, só fazer esses cálculos aí e conferir, tá bom? Temos aqui então para as próximas quatro observações, a partir de 5,58 até 5,65, somando essas quatro observações, teremos então 2.331. Ao dividir isso aqui por 4, teremos a segunda média dada então por 582,75. Então pegamos aqui esses dois valores aqui divididos por 4, temos então as duas primeiras médias, né? De ordem 2,5 e de ordem 3,5, agora calculamos a média dessas duas médias móveis. Temos então que a média de interesse, a média móvel de interesse vai ser então o 558,25 mais o 582,75 dividido isso por 2. Teremos então aqui o valor 570,5 como foi pedido arredondado esse valor temos aqui na opção C o valor 571 correspondente à média móvel aí dessa centralizada, né? Sobre o terceiro trimestre de 1989. Então é isso aí, espero que tenha ficado claro esse cálculo e também o uso das médias móveis. Basicamente temos aí uma filtragem, uma estabilização dos dados para eliminar essas variações bruscas e esses métodos têm grande aplicabilidade aí nas séries financeiras, tá? Então espero que tenha curtido essa aula, deixe aí o seu comentário, um grande abraço e até a nossa próxima aula.